Existe um momento onde pagaram a conta, por exemplo, aí começou a namorar, aí, ou não só namorar, é, não, vamos falar isso no começo, então, vai, deu primeiro, conheceu a mulher, tá dando certo ali, chegou no ponto de namoro, saiu pra namorar, só que tem uma hora que é saudável dividir a conta, que pode ser visto como normal, que não vai prejudicar o homem? Eu acredito que assim, ó, se você, o cara que busca se desenvolver financeiramente, ele não, ele vai fazer questão de pagar, porque é a honra dele, sabe como é que é? Ele vai falar assim, não cara, eu pago, porque não é um problema pra ele, o cara que tem muito problema em pagar coisas, ele tem problema financeiro, é uma mentalidade de escassez, é um cara que tá no nível da subsistência, então, quando ele chega dentro de um relacionamento, se passou por alguma situação de, pô, baixou sua grana, você tá sem seu cartão, não sei o que, a mulher é tua namorada, ela não tem problema nenhum, você fala assim, meu bem, é, não vamos em tal lugar hoje, porque eu não tô com a grana aqui suficiente pra isso, a mulher que vale a pena, ela vai virar e falar assim, não, meu bem, eu tenho, vamos lá, em, em momentos, para isso, mas o cara que é dominante mesmo, ele, ele tá crescendo na vida, ele tem o dinheiro dele, ele não vai, ele não faz questão que mulher pague pra ele, ele não faz questão, porque dinheiro não é um problema, que dinheiro não é um problema, mas depois que você já está dentro de um relacionamento, não há, não há um problema, a mulher é pagar, ou dividir, com você um dia que seja necessário, não é um problema, isso não vai desmerecer nem baixar o seu valor perante ela, sim, se você começar a depender dessa mulher, porque tem muito homem que tá nessa, né, que, gente, se é feio pra mulher, né, depender de homem financeiramente, imagina pra homem depender de mulher, e tem muito homem aí, é, que tá gostando desse joguinho de sair com mulher que tem grana, e a mulher bancar ele ali durante o tempo, depois fica corno, não sabe porquê. E falando só, só pra, o nosso gancho do assunto principal, do lance da mente da mulher, então, o que que passa na cabeça da mulher quando ela num primeiro encontro, esse cara já chega, é, e, e, porra, ele sugere pra ela, ou então ela fala, ah, vamos dividir, o cara fala, tá bom, vamos dividir, logo num primeiro encontro, o que que a mulher sente pra aquele cara nesse momento? A primeira coisa que a mulher, ela se incentiva, ela se motiva a querer pagar, é pra mostrar que ela não é interesseira, porque ela, as mulheres têm esse medo de, cara, eu vou pagar aqui, porque eu não quero, eu não quero ser taxada de interesseira. Então, se o cara vira e fala assim, não paga, ou o cara faz questão, porque tem um homem que vai chegar e vai falar, não, paga aqui e tal, não sei o que, é, mulher comigo que isso tenha que pagar, ela já sente que esse cara tá pensando que ela é interesseira, então ela se sente mal, de, putz, ele deve estar pensando que eu sou interesseira, porque ele tá exigindo que eu pague. Agora, se ele chegue, não, com cordialidade, cara, ela vai falar assim, putz, tô bem aqui. Ela sente que ela conseguiu, é, mostrar quem ela realmente é, isso incentiva a pessoa a continuar a fazer. Óbvio, é o que eu tô falando, né, gente, você pegar qualquer, como é que é, trefe aí, mulher, e sair pagando, você só vai conseguir mulher que quer isso de você, entendeu? Tem que ter os critérios ali antes. Mas o que passa na cabeça da mulher quando o cara quer dividir, de imediato, é, ela já pensa que, cara, ele acha que eu sou interesseira, por isso que ele tá fazendo isso. E segunda coisa que ela pensa, putz, esse cara talvez não seja tão dominante assim. Ela não pensa isso de forma consciente, mas ela já, ela, ela já vê assim, ela já vê você como menos poderoso do que ela. Por isso que eu falo que quem tem o dinheiro tem o poder, e isso é, queira você, pode ser revoltado, pode fazer o que você quiser. Quem tem o dinheiro tem o poder, e se na dinâmica você é o cara que chega e paga, você já saiu na frente. Foda. Essa frase vai ficar marcada mesmo, do que quem tem o dinheiro tem o poder. Porque é uma realidade, mas você tá frisando ela, tá sendo, tá sendo legal. Hello, my friend, você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.